Olá pessoal, chegou a hora de gravar o vídeo para o coletivo do signo de leão, lembrando a todos que esse formato é semanal, nem todos os assuntos vão ressoar com a sua energia, se os assuntos de hoje não são aqueles que você está esperando, se mantém inscrito no canal, assiste na semana que vem que pode ser que eu esteja falando diretamente com você. É muita gente assistindo, não tem como a leitura captar a energia de todos. Muitas vezes, muitos de vocês vão ser contemplados, mas nem todos, tá certo? Mas se você continuar aqui no canal, continuar inscrito, toda semana tem uma leitura diferente e a gente vai acabar conversando com você diretamente. Lembrando que para aqueles que aguardam o vídeo até o final, tem a nossa oração positiva no final, a nossa bênção final, mesmo que os assuntos não ressoem com você, tá certo? Então é muito importante que assista o vídeo até o final, mesmo que não sejam os seus assuntos, para que você receba essa oração final, essa bênção e tudo na sua vida fique mais claro, luminoso, transparente e maravilhoso. Vamos começar? Os assuntos de hoje serão iniciados os principais pelo Baralho Cigano e na sequência com o Tarot Dourado, tá certo? Vamos lá, Leoninos e Leoninas. Que os meus anjos, guias e mentores me ajudem na leitura. Opa, 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 carta da lua se apresentando rapidamente. A carta da aliança. A carta do cavaleiro. É, parece que no Baralho Cigano é isso mesmo. Leoninos e Leoninas, preparem-se para fortes emoções, ok? Para grande parte de vocês aqui, quem não é casado, estou falando diretamente com quem não é casado, vem pedido de casamento aí. Vocês estão prontos? Vocês estão preparados para ser pedidos em casamento? Porque é exatamente isso. Alguma coisa aí que já vinha crescendo, alguma relação que está durando todo esse tempo, de repente alguém esperou passar todo esse negócio de pandemia, de doença, de reclusão, e agora a pessoa toma coragem. Olha, se não for um casamento, no mínimo um pedido de namoro, mas tem compromissos crescendo e ganhando forma. Será que os leoninos e leoninas estão preparados para esse passo incrível? Para outros que não tem espaço na agenda no momento para relacionamentos, é contrato, tá legal? Provavelmente aí uma grande parceria, você trabalhando lado a lado com a pessoa, em pé de igualdade, alguém te propondo um negócio, alguém te propondo uma sociedade, de repente alguém pode estar te propondo algo de investimento, você entra com o dinheiro, ele entra com o material, ou ao contrário, você realiza um belo trabalho, a pessoa investe em você, alguém quer investir em você, mas vem uma grande proposta que une pessoas. Então tudo aquilo que une duas pessoas, está muito favorável para os leoninos nesse momento, tá bom? Preparem-se, leoninos, para viver fortes emoções de parceria. E vocês não vão ter que procurar não, viu gente? Isso está vindo até vocês, porque olha aqui a carta do cavaleiro e a carta da lua que traz as coisas das profundezas, as coisas que emergem, que surgem. Quando o seu mérito é reconhecido, quando alguém olha para você e fala assim, poxa, aquela pessoa tem o valor que eu preciso, aquela pessoa tem exatamente o que eu quero, então essa pessoa vem até você. O convite está vindo até você, tá certo? Vamos para frente. Vamos com o tarô dourado, vamos ver o que mais. A carta da estrela, olha só. A energia está muito boa nessa leitura, muito limpa. A carta do oito de ouro. Três de ouro. Olha só o oito de paus, o reforço espiritual. E o imperador. Que maravilha, leoninos. Para vocês que querem falar apenas de financeiro, de trabalho, para vocês que estão no ambiente de trabalho que está complicado, que está difícil, que vocês não estão aguentando, vem melhorias, ok? As coisas que estão... Eu vejo aqui que a maioria dos leoninos estão trabalhando em um ambiente difícil, bagunçado, cansativo, estressante. Vem melhorias aí, tá, pessoal? Essa fase não é eterna, essa fase vem para melhorar. Mesmo que você esteja vendo bagunça, as coisas estão desorganizadas e tal, pelo menos para você as coisas começam a entrar no eixo, você começa a achar o seu espaço, as coisas começam a ficar organizadas, as coisas vêm para melhorar. Mesmo que seja um período turbulento, que as coisas estejam difíceis, toda essa turbulência vem para melhorar. Em breve aí vocês vão sentir que a organização está retornando, que as coisas estão melhorando, tá bom? Então, se mantenham firmes, se mantenham trabalhando, o reforço está vindo do lado de lá, os chefes de vocês estão observando que vocês são bons funcionários, são dedicados, não dão trabalho. Então, se explodir a bomba, se as coisas estiverem difíceis, é com os outros, não é com vocês, tá? Com vocês está tudo bem, eles veem o quanto vocês se empenham, o quanto vocês trabalham, o quanto vocês não reclamam, não são chatos, não atrasam, não dificultam. É nítido aqui para um chefe que vocês são ótimos funcionários, tá bom? Então, de repente, pode ser até que vocês tenham menos trabalho, porque ele vai ficar, não vou dizer com dó de vocês, né? Mas vai ficar agradecido por você ser um bom funcionário, de repente pega menos no seu pé e pega mais nos outros. As coisas ficam cada um na sua função, tudo bem organizadinho, tá certo? Ótimo para os leoninos, setor de trabalho vem com melhorias. E por que não? De repente, um aumento de salário, um cargo melhor, ou mesmo que você não ganhe mais, o serviço fica mais leve, mais fácil, mais tranquilo, e ninguém fica incomodando a vida do leonino da leonina, tá certo? Para você que também está aqui nessa leitura como dono do próprio negócio, existe aí uma grande procura, tá? Você vai descobrir aí um meio de reorganizar o seu negócio, de fazer, de repente, uma receita diferente para quem cozinha, um anúncio diferente, um comercial diferente, uma divulgação diferente. Seja como for, você acha uma ideia brilhante, um meio de melhorar a sua oferta e os clientes começam a ficar mais atraídos, tá? Isso é para vocês que são donos do próprio negócio, vem uma ascensão aí. Se você achava que até agora estava tudo parado, tudo muito fraco, nesse segundo semestre, a partir de agora, as coisas começam a melhorar bem para vocês, leoninos, donos do próprio negócio. Seja qual for o negócio, tá? Desde limpeza rústica até culinária, medicina, para vocês que trabalham por conta própria e atendem clientes, para vocês que vendem, que entregam, seja o que for, vem melhorias aí e limpeza, tá bom? A leitura não podia ser melhor, notícias maravilhosas, notícias muito boas, então eu acho que eu deveria encerrar por aqui, não ficar forçando a barra para não vir nada desagradável e estragar. Vamos partir logo para a nossa oração final, para deixar tudo isso maravilhoso e vamos lá. Eu sou a chama viva. A minha essência é luz pura emanada da fonte criadora inesgotável do universo. A minha essência é semelhante à dos anjos, dos arcanjos, das estrelas e do próprio sol. Eu sou capaz de manifestar tudo aquilo que eu desejo e me torna próximo da felicidade mais profunda, bem como sou capaz de banir da minha vida tudo aquilo que me atrapalha de crescer e me impede de ser feliz. Eu sou capaz de manter a minha vida na mais alta vibração, na mais plena alegria. Assim seja, assim será. Amém. Leoninos e Leoninas, gratidão. Se o vídeo de hoje não ressoa com a sua energia, solta para o universo, que isso não é para você. Mas se mantém inscrito, se mantém prestando atenção no canal, com as notificações ativas, porque semana que vem o vídeo pode ser diretamente para você. Agradeço muito por assistirem. Tchau, tchau. 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 Tchau.